Muito bem, então, colegas, boa noite, boa noite a todos, todas. Então, hoje teremos mais um encontro, um seminário sobre os escritos, esse seminário que estamos conduzindo praticamente mês a mês, não necessariamente dessa maneira. Algum mês, às vezes, não dá em função do calendário da instituição, mas é um comentário, esse seminário é um comentário sobre os textos escritos por Lacan, que estão publicados, então, nos escritos. Nós iniciamos esse seminário em 2019, então esse já é o terceiro ano que estamos conduzindo esse seminário. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, a gente inicia com uma apresentação, esse comentário do texto que eu faço, e depois eu sempre convido um colega da Maiot, que faz um debate, uma questão, esquenta o debate. e no dia de hoje eu convidei o nosso colega, Daniel Macedo, para fazer essa parte referente ao aquecimento para o debate, e num terceiro momento, então, a gente dialoga com vocês, através de perguntas e comentários e tudo mais. Bom, muito bem, eu agradeço a todos que estão envolvidos nessa atividade, a Maiotica, de um modo geral, a Estela, que tem feito a transcrição desses seminários, o Reginaldo, que é meu aluno de mestrado, e que tem me ajudado a postar os vídeos depois, na medida que a gente grava essas apresentações, postamos num canal do YouTube que eu possuo, que é o Psicanálise ao Meio-Dia, o Reginaldo me auxilia nessa parte técnica, então, obrigado a todo mundo aí que está junto comigo, e obrigado a vocês, né, por novamente estarem aqui, né, mais uma vez, enfim, a presença de todos. Muito bem, bom, então vamos iniciar. O texto de hoje, então, é o texto A Coisa Freudiana ou o sentido do retorno a Freud em Psicanálise, né? Bom, é um texto, foi escrito em 55, né, e é um texto, na verdade, então, que ele vai trazer a coisa freudiana, né, a coisa freudiana como ele entende. E, nesse sentido, é a proposta lacaniana do retorno a Freud, né, ou o sentido do retorno a Freud, ou, como ele vai dizer ao longo do texto, o retorno do sentido a Freud, né? Então, nesse sentido, é um texto que ele está colocando, o que é essa proposta, esse projeto de um retorno a Freud. Um retorno a Freud que não começou exatamente nesse ano aí, desse texto, 55, já começou anteriormente a isso, né? Eu acredito que um marco aí desse começo é o projeto dos seminários, né, o primeiro seminário, né, que começa em 1953, tem essa proposta, né, de fazer já um retorno a Freud, os escritos técnicos de Freud, depois o eu na teoria freudiana, depois o terceiro, os seminários psicoses, enfim, a gente vê ao longo do desenrolar de seminários, essa proposta de Lacan de um retorno a Freud. Há alguns psicanalistas, como o próprio Jacqueline Miller, que consideram que esse retorno a Freud foi até o seminário 11, ou seja, que nesses dez primeiros seminários, Lacan faz um movimento de retorno a Freud, de dizer o que Freud já havia dito, e que a partir do seminário 11, que começaria a ver um Lacan falando coisas lacanianas. Eu discordo desse entendimento, seja de Jacqueline Miller ou de qualquer outro psicanalista que coloque nesses termos, eu acho que esse retorno a Freud é um projeto que Lacan manteve durante toda a sua vida, né, porque a todo momento a gente vê o Lacan nessa posição, digamos, filial a Freud, né, de filho de Freud, e promovendo esse retorno a Freud. Mesmo que nesse retorno a Freud, muita coisa lacaniana se desenhou, né, Lacan colocou muita coisa que é, digamos, próprio do ensino lacaniano, algumas invenções de Lacan, como o objeto A, essa fica sendo a sua única invenção, ele considerou assim, mas eu particularmente discordo, acho que tem outras invenções além dessa, mas a gente vê essa retorno a Freud até o final da vida do Lacan, né. Mesmo aquela famosa conferência em Caracas, né, na Venezuela, que ele pergunta para a plateia se eles são lacanianos e todo mundo afirma que sim, ele diz, bom, se vocês querem ser lacaniano, sejam, eu sou freudiano. Isso foi um ano antes de Lacan morrer, né, então, ou seja, a gente vê esse retorno a Freud de diversas formas, né, durante todo esse percurso de Lacan, né. Eu acho que o Lacan que queria ser lacaniano é um lacan lá da primeiríssima fase, o Lacan da tese de doutorado, o Lacan que, através da tese de doutorado de 1932, propôs duas novas nosografias em psiquiatria, que era o delírio a dois e a paranoia de autopunição, ali a gente vê talvez um Lacan que queria ser lacaniano. Depois disso, a gente vê um Lacan freudiano, né, claro, com a sua singularidade, com a sua, né, a sua leitura de Freud, a sua formulação, né, sobre essa leitura, né, que é também como me parece ser a posição de todo analista, né, que possa processar a teoria, assim como a escuta dos casos, dentro da sua singularidade, dentro da sua formação, né. Bom, então isso tudo para dar um contexto aí desse retorno a Freud. Eu, inclusive, só para mencionar aqui, eu fui convidado pelo René Leve, que é um psicanalista francês, ele faz parte da dimensão do lá psicanalista, para escrever um texto sobre, um texto comemorativo agora, em setembro dos 40 anos da morte do Lacan, e justamente escrevi um texto dizendo do Lacan lacaniano ao Lacan freudiano, né, mostrando que o Lacan lacaniano era o jovem Lacan, né, lá da tese de doutorado, né. Depois a gente vê um Lacan freudiano, né, então, né, mesmo que, né, também discorde dessa coisa, dizer, ah, o Lacan começou a trazer coisas mais lacanianas a partir do seminário 11. Não, o estágio do espelho, que é um marco aí do, desse primeiro momento do Lacan na psicanálise, em 1936, a gente tem já uma leitura lacaniana aí da perspectiva freudiana, né, na questão das identificações, e tudo mais, né, então, nesse sentido. Bom, mas tudo bem, isso aqui é só uma introdução, né. No texto, então, esse texto, a coisa freudiana, o sentido do retorno a freudiana e a psicanálise, é uma ampliação, então, de uma conferência proferida na Clínica de Neuropsiquiatria de Viena, em 7 de novembro de 55, quer dizer, novembro de 55 foi a conferência, depois houve uma ampliação. Então, é um texto que ele está dividido em sessões, né, em subtítulos, né, e que vamos acompanhando cada um deles. O primeiro subtítulo, ele nomeia como situação do tempo e lugar deste exercício, né. Então, ele vai falar do descentramento humano que Freud promoveu, comparável ao de Copérnico. Sim, aquele mesmo texto de Freud, em que ele diz das três feridas narcísicas, né, o Copérnico, que descentra, a terra não é mais o centro do mundo, Darwin, que tira essa ideia do homem como uma imagem de semelhança de Deus, e o próprio Freud, que diz, bom, o sujeito não é senhor em sua própria morada, né. Então, esse descentramento, né, que Lacan inicia aqui, dizendo, né, comparável ao Copérnico. Depois, ele diz, então, dessa intenção de promover um retorno a Freud. E por que é preciso retornar a Freud? Porque a análise da época estava longe de Freud, né. Se é preciso retornar, é porque onde estamos, está distante desse ponto para o qual vamos retornar, né. Então, um retorno a Freud, porque a psicanálise promovida na época, e principalmente uma psicanálise da IPA, né, vinculado à Associação Internacional de Psicanálise, né, se distanciava, então, do Freud, né. E aí ele comenta até aqui que a IPA não gostou, de que foi feita uma placa, né, comemorativa a Freud em Viena. E essa placa comemorativa foi feita pela própria cidade de Viena, enfim, a municipalidade. E isso passou, né, fora dos, do, do, do campo da instituição, né. Então, e o Lacan aqui está dizendo, bom, mas, né, critica não a cidade, mas o movimento, o retorno a Freud produz essa reviravolta. Então, quer dizer, essa reviravolta que, digamos assim, a IPA poderia estar mais preocupada com o andamento dessa psicanálise, né, e não ficar ofendida que não foi ela que inaugurou a plaquinha comemorativa a Freud. Bom, e aí ele vai dizer que, então, a psicanálise é negada, né, dentro dessa instituição e, principalmente, na historicidade da cultura própria dos Estados Unidos. Ele se refere, então, a essa psicanálise que migrou para os Estados Unidos e lá tomou, então, as dimensões daquilo que ficou conhecido como a psicologia do ego, né, a ego-psychology. Então, o Lacan vai dizer na 404, né, é mais fácil apagar os princípios de uma doutrina que os estigmas de uma origem mais lucrativa subjugar sua função à demanda. Ou seja, entendendo que havia uma demanda aí, né, uma demanda da sociedade norte-americana, uma demanda pragmática, uma demanda extremamente objetiva, comportamentalista, né, e a psicanálise que migrou para lá, ao invés de manter os rigores teóricos, né, ela cedeu a essa demanda, essa demanda, inclusive, adaptativa, como é uma ciência comportamental, ou seja, adaptativa, pragmática, né, dessubjetivada, né, enfim. E aí ele vai dizer que, então, aquele que sofre e aquele que cura foram recobertos por aquele que sabe e aquele que ignora. Ou seja, a psicanálise ficou um lugar de saberes e não de cura, né, ou seja, a psicanálise tomou áreas das explicações, né, daí vem a famosa frase Freud explica, né, ou seja, a psicanálise se tornou, então, uma teoria explicativa sobre as coisas. E quando, na verdade, é, é, o que eu, a crítica aqui, o que Lacan faz é justamente se perdeu a clínica, se perdeu a, 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 a dimensão da cura, né. Tudo bem que tem um saber em análise, com certeza, mas esse saber que está na análise não está do lado do analista. O saber está do lado do analisante, na medida que se trata de um saber inconsciente, não um saber referencial, saber dos livros, mas um saber textual, um saber do inconsciente, e esse saber está do lado do analisante, né, e não do lado do analista. Então, o analista está na posição de quem ignora, por isso mesmo, escuta o analisante, para vir a saber, né, se ele já soubesse, não precisaria escutar o analisante, se ele escuta, é justamente porque supõe no analisante um sujeito que sabe, que tem um saber sobre o seu próprio sofrimento, né, é uma certa inversão também do sujeito suposto saber, né, no sentido que é o o próprio analisante que passa a ser um sujeito desse suposto saber, né, bom, e claro, não perder a dimensão da cura, né, na análise não se trata de ficar dando explicações, teorizações sobre tudo, né, mas sim ter a dimensão do sofrimento, é isso que as pessoas nos procuram, não é para estar filosofando no divã, porque há um sofrimento e a nossa responsabilidade contra a cura diante desse sofrimento. Bom, e aí vem aquela famosa frase, né, que eu conhecia no singular, como se fosse o Freud falando, mas Lacan aqui apresenta como se fosse o Freud e o próprio Jung falando essa frase, quando eles vão para os Estados Unidos para um conjunto de conferências, quando se aproximam do porto, então eles dizem, eles não sabem que eles estamos trazendo a peste, né, sim, que é a própria psicanálise, né, então eles não sabem que estamos trazendo a peste. Bom, e aí o Lacan diz, é, não contávamos com aneméses, né, não contávamos com aneméses que iria dar uma passagem de volta, né, para esses europeus, né, neméses quem é? É a deusa da vingança, né, neméses é, também é a deusa da justiça, mas a deusa da vingança, então, se Freud levou a peste para os Estados Unidos, lá, os Estados Unidos acionaram neméses, quer dizer, a deusa da vingança, devolveram para a psicanálise, a própria psicanálise numa outra forma de peste, né, ou seja, essa desvirtuação da psicanálise, isso foi uma peste, né, é uma peste que até hoje se dissemina, até hoje encontramos as pessoas dizendo, ah, mas é verdade que o analista não cumprimenta seu analisante fora da análise, se se encontram na rua, o analista vai mudar de posição na calçada, vai ir para o outro lado da rua, as pessoas perguntam isso para nós hoje em dia, então quer dizer, isso é uma herança da neméses, né, bom, e aí por isso mesmo o Lacan vai dizer, é isso, tem a ver com os europeus, né, somos nós os responsáveis, nós, os europeus, né, o Lacan está dizendo, porque eu não sou europeu, no sentido que eles contribuíram para isso também, né, bom, mas aí o Lacan vai dizer que propomos, então, um retorno a Freud que não é o retorno do recalcado, né, não é o retorno do recalcado, mas recuperar o vigor da obra de Freud, né, como podemos manter o vigor primeiro da obra de Freud, né, e aí ele mesmo diz que ele está investigando os textos, esses textos primeiros já há quatro anos, então, ou seja, ele está fazendo referência aos seminários, que começou em 53, evidentemente esse texto é de 55, mas reformulado, talvez foi reformulado em 56, 57, por aí, né, essa versão final, então, ele diz há quatro anos, né, desde 53, estou todas as quartas-feiras, né, com seminários para revisitar esses textos, né, e isso tem verdadeiras descobertas de Slakhan, né, descoberta de conceitos e também de fragmentos clínicos, de casos clínicos, né, bom, aí na 406 aparece, então, um outro subtítulo, que é O Adversário, O sentido de um retorno a Freud é um retorno ao sentido de Freud, então, ele faz um joguete aqui interessante, né, o sentido do retorno a Freud é também um retorno ao sentido de Freud, ou seja, qual é o sentido de Freud? E o sentido do que Freud disse pode ser afetado a qualquer um pela verdade, então, quer dizer, buscar esse sentido do que Freud dizia, né, e isso pode afetar qualquer um pela verdade, né, e entra, então, numa discussão aqui em torno da questão do eu, né, de colocar o eu num lugar de verdade, isso que ele vai criticar, o eu, né, é justamente a dimensão ilusória, a dimensão imaginária, a dimensão, vamos dizer, da mentira, não da verdade, né, embora que não é muito correto dizer isso, mas só para opor aí, não a dimensão da verdade, mas a dimensão daquilo que é ilusório, né, e aí ele faz uma metáfora com uma floresta de Bondi, que era uma floresta nos arredores, na periferia de Paris, que nesses anos era habitada por muitos bandidos, né, então ele diz que os bandidos se confundiam com as árvores, né, tinha momentos que haviam só árvores, tinha momentos que haviam só bandidos, tinha momentos que haviam o bandido e a árvore, né, então, numa certa, numa certa confusão aí, entre a árvore e o bandido, né, e aí ele diz que, bom, há falas contra ele, contra Lacan, em função dele ir demais aos filósofos, né, mergulhar muito na filosofia, né, indo contra os especialistas da IPA, sim, porque a IPA, na ocasião, se tornava uma instituição de especialistas em psicanálise, né, e somente em psicanálise, não havia diálogo com outras, outras ciências ou outros autores, né, era um ensino tecnicista, né, da psicanálise, assim, né, numa rigidez da técnica, né, digamos, pouco rigor dos conceitos e muita rigidez em procedimentos, não digo nem na técnica, mas nem em procedimentos, né, e aí Lacan, uma das características fundamentais de Lacan foi arejar a psicanálise, né, colocar a psicanálise em diálogo com outras ciências, né, a gente vê a todo tempo, aí, não só com a filosofia, mas com a matemática, com a literatura, com as artes, com a linguística, né, na topologia, enfim, uma série de outras áreas, aí, que Lacan dialoga e esse diálogo é extremamente frutífero para a psicanálise, porque nesse diálogo há coisas dessas áreas que trazem contribuições para a psicanálise, né, então é uma contribuição para a psicanálise, né, uma questão de arejar, então, a psicanálise e colocar ela em diálogo com essas ciências, mas Lacan justamente é criticado, né, ele está contando isso aqui, né, pelas as contestações que ele fizeram, então, dos autores da filosofia, né, e aí ele brinca um pouco aqui dizendo que isso é um embrólio entre uma posição pré-edipiana, né, muito ligada às fezes, à merda, e a posição edipiana, né, ou seja, como se esses estivessem ainda numa posição, os analistas da IPA numa posição pré-edipiana, ainda preso a alguns poucos, né, bom, e não vendo aí as relações, as articulações da psicanálise, né, não só com a clínica, mas com as outras ciências também. bom, e aí, então, ele chega na 410, num outro sub-item ali do, uma sessão ali do texto, que é a coisa fala de si mesma, é, e ele diz, bom, é necessário pegar o touro pela unha, né, eu, a verdade falo, essa, essa frase do Lacan ficou até bem conhecida, é quase um dos seus aforismos, né, eu, a verdade falo. O discurso do erro, sua articulação como ato, podia testemunhar a verdade contra a própria evidência. Me parece que, na hora que ele diz isso, eu, a verdade falo, esse, a verdade está como um, né, como se diz aqui, na gramática, um apóstolo, é isso, não, me foge o nome, é, entre vírgulas, quer dizer que explica o que anteriormente, né, se você diz, Freud, o pai da psicanálise, escreveu, não sei quantos livros, né, ou seja, esse, o pai da psicanálise, se refere a Freud, Freud, vírgula, o pai da psicanálise, vírgula, escreveu, apóstolo, apóstolo, apóstolo explicativo, olha, sempre tem o Léo, obrigado Léo, para, me ajudar aqui, me fugiu na hora de falar, bom, muito bem, então, ele diz, eu, a verdade falo, eu poderia suprimir a verdade, e ficar apenas com essa, eu falo, então, eu falo, e quando o sujeito fala, algo da verdade vem, então, eu, a verdade falo, quer dizer que, eu falo, e quando eu falo, algo da verdade vem, porque, onde é que está a verdade? Não está em outro lugar, senão na fala, né, Lacan, lá no seminário 17, vai dizer que, a verdade só pode ser meia dita, né, não se pode dizer a verdade por inteiro, né, ela só pode ser dita pela metade, então, mesmo assim, o problema da verdade é um problema filosófico, que atravessou toda a filosofia ocidental, né, então, ou seja, ninguém tem a verdade, mas, para a psicanálise, se há uma verdade, é a verdade do inconsciente, e essa verdade do inconsciente, ela somente pode ser acessada pela fala, não temos outro elemento, se não a própria fala, imagine na clínica, não vamos investigar, se o paciente disse que, aconteceu tal coisa na sua vida, que na sua infância, a mãe dizia isso, o pai dizia aquilo, não vamos chamar o pai, a mãe para verificar, trazer provas disso, quer dizer, a verdade, para nós, não é uma verdade factual, é a verdade do inconsciente, então, é essa verdade que vem à tona na fala, claro, que não se trata de tomar a fala, desde uma posição ingênua também, vamos supor, acreditar em tudo, que o paciente fala, não é nesse sentido também, mas é tomar a fala, dentro desse princípio, da própria interpretação psicanalítica, tomar a fala desse lugar, então, nesse sentido, a fala traz algo da verdade, alguém acabou de dizer ali, como um ato falho, sim, é justamente o que ele vai falar aqui, na página 411, quando ele diz, os atos falhos, são os mais bem sucedidos, sim, porque o ato falho, ele recebeu esse nome, falho, mas é um pouco estranho também, é falho em relação, a consciência, é falho em relação, aquilo que o sujeito, que o sujeito intencionava dizer, se ele intencionava dizer uma coisa, aquilo falhou, mas não se trata de um, de um, como é que se diz, não se trata de um ato falho, no sentido, ah, foi uma falha, não, é um ato bem sucedido, é um ato que revela a verdade do inconsciente, nesse sentido. assim como o Freud também, né, ele foi buscar a verdade em coisas que estavam rechaçadas, né, é muito interessante a gente pensar como o Freud foi buscar a verdade, assim, nos lapsos, algo que as ciências da linguagem nunca levaram muito em consideração, ficou sendo meio que o lixo da linguagem, assim, na linguística, se diz de uma, dessa coisa que fica à margem da fala, uma coisa que não, os lapsos como engano, uma coisa assim, né, aí foi, o Freud foi estudar os sonhos, quer dizer, anteriormente a Freud, os sonhos eram um objeto do ocultismo, o ocultismo estudava os sonhos, né, então, quer dizer, os atos falhos, os lapsos, os sonhos, os xistes, né, quer dizer, os ditos espirituosos, as piadas, tudo isso que, né, que seria de um escalão mais abaixo, né, daquilo que, que nunca foi muito objeto de estudo da ciência, é justamente aí que Freud vai investigar no intuito de encontrar a verdade, né, ou de encontrar uma verdade, que seja, né, então, o próprio rebus, né, que ele usa no sonho, o rebus pictórico, ele vai dizer aqui, Lacan, é o rebus por meio dele que me comunico, diz Freud, na verdade, uma citação do Freud, perdão, né, rebus é por meio dele que me comunico, né, então, nesse sentido, o próprio, o próprio Lacan diz, bom, né, se pegarmos a afirmação de Pascal, que diz, se o nariz de Cleópatra fosse menor, né, toda a face da terra teria mudado, né, então, ele se tornou um nariz, um nariz falante, né, nesse sentido, então, de que esse retorno a Freud é também um direcionar o nariz, né, se o nariz de Cleópatra tivesse olhado para o outro lado, né, tudo seria diferente, então, de um certo modo, é para onde esse nariz falante do Lacan está nos conduzindo. Chegamos na página 412, na sessão desfile, né, em que ele diz, bom, mas, de todo modo, aí a gente vê ressurgir o golem do narcisismo, né, ressurgir o golem do narcisismo, quer dizer, apesar disso tudo, de estarmos dando uma ênfase na fala, no inconsciente, ressurge o golem do narcisismo. O golem é um ser artificial, um ser místico no judaísmo, que pode vir à vida através de uma ordem divina, de um processo divino, né, então, quer dizer, o golem é como se fosse um boneco de pedra, geralmente, e esse boneco de pedra, ele pode ganhar vida, né, a partir de um processo divino, né, chamado um golem. e isso, na verdade, né, golem, se escreve como se pronuncia, G-O-L-E-M, isso, na verdade, vem lá da Bíblia com relação ao próprio Adão, né, o próprio mito de Adão, né, em que Deus faz Adão barro, né, então, é como se fosse um golem, né, e e dá vida a Adão, então, ele é feito de um barro e depois ele ganha vida, né, então, ressurgir esse golem do narcisismo, essa coisa de algo imaterial, um barro, né, ressurge algo com vida. Como seriam aí esses mitos, né, monstruosos, né, de uma coisa imaterial que dá vida, né. Bom, depois, mais abaixo, ele vai dizer, então, que o lugar onde o símbolo substitui a própria morte para se apoderar da primeira intumescência da vida, né, esse lugar que ele está se referindo, o lugar do próprio assassinato, né, em que o assassinato fica sendo esse lugar simbólico, substitui a morte para apoderar a primeira intumescência da vida. E, na sequência, ele vai comentar, então, que não se pode transformar Freud em Aqueteon, né, Aqueteon, ou em português, se não me engano, é dito Ateão, né, era justamente um caçador, né, na mitologia grega, era um caçador que, num dos dias de caçada lá, ele, ele viu Diana no banho, né, Diana e as ninfas estavam tomando banho e ele viu Diana no banho. Diana muito casta e tal, ao perceber que estava sendo vista, ela o transforma num, num servo, né, e justamente Aqueteon era um, um caçador, né, e estava com, com a sua matilha de cães, ali, enfim, estava em plena caça e, ao transformar, a Diana, ao transformá-lo num servo, ele é perseguido e morto pelos seus próprios cães, né, esses cães de caça, então, né, atacam o seu próprio dono, né, que era o Aqueteon na forma de serve, né, então, o Lacan vai dizer, né, que não se pode transformar Freud em Aqueteon, né, ou seja, não pode, né, o Freud ser justamente esse que olhou para a sexualidade, né, olhou para o banho de Diana, né, quer dizer, esse que olhou para a sexualidade, ou mais que olhou, escutou algo da sexualidade, vamos colocar o pingo no i, escutou algo da sexualidade, e a partir disso, né, criou aí a psicanálise, agora, ele é, né, transformado num servo e atacado pelos seus próprios cães, né, devorado pelos seus próprios cães, né, aqui na página 413, ele retoma a questão do eu falo, né, e ele vai dizer, então, não há fala senão de linguagem, né, ou seja, a fala implica uma linguagem, e isso não é uma logomaquia, né, uma batalha de palavras, discurso inútil, né, não é uma logomaquia, né, em que de um lado há o pré-verbal e de outro lado há o intuito da linguagem, né, então, ele vai dizer, não, estou falando da fala, onde isso sofre, isso fala, né, então, onde, onde há essa sofrância, né, do sá, onde sá sofre, sá parle, né, ou seja, onde o isso sofre, o isso fala, né, e basta ouvir para a resposta estar presente, ou seja, diante dessa fala, a importância de ter uma escuta, né, basta ouvir para a resposta estar presente, ou seja, a resposta estar presente aí, nessa fala, nisso que fala. e aí o Lacan vai brincar aqui, né, dizendo que assim como o ateniense não se iguala à Atena, né, os psicanalistas não se igualam à psicanálise. Não todos, claro, evidente, mas tem uma outra frase que nós já passamos aqui nos escritos, em outro momento, que ele diz a psicanálise, não, os psicanalistas estão em toda parte, e a psicanálise em outro lugar, né, então, ou seja, mostrando às vezes uma separação, né, os analistas estão em toda parte, e a psicanálise em outro lugar. Então, aqui, né, como ele pega essa frase, o ateniense não se iguala à Atena, os psicanalistas não necessariamente se igualam à psicanálise. Na 414, ele retoma essa frase, né, mas dizendo de outro modo, a verdade eu falo, né, a verdade, vírgula, eu falo, ao falar, diz a verdade. É aquilo que o Freud disse, né, mesmo que ele está lá nos estudos sobre histeria, lá no início da psicanálise, né, estudo sobre histeria, o Freud diz, mesmo se o sujeito serve os lábios e fiquem com as mãos imobilizadas, se ele almeja guardar um segredo, esse segredo vai vazar pelos mil poros da sua pele. Então, ou seja, não tem como esconder uma verdade, né, a verdade, eu falo. Não um ego, ele vai dizer, não um eu que fala, mas o sujeito submetido às leis da linguagem. Por isso, sa parle, né, por isso, isso fala. Não é o eu, o ego falando, mas o sujeito submetido às leis da linguagem, né. Lembrando também, nós vamos chegar aqui daqui a pouquinho nisso também, que esse sa, que ele vai dizer, né, sa parle, isso fala, o sa, que é o isso, em Freud, no alemão, é o s, né, s, e s, e o e s é homófono a s, que é o sujeito, né. Bom, mas já vamos chegar nesse ponto aí. Então, a linguagem é diferente da expressão natural e tampouco é um código e não se confunde com a informação e não é redutível a uma superestrutura materialista. Então, ele está dizendo o que é essa linguagem, né, eu falo, eu, a verdade falo, ou a verdade eu falo, e isso é, eu falo como sujeito do inconsciente, não a dimensão egóica, submetido às leis da linguagem, que significa que essa linguagem não é uma expressão natural, tampouco não é um código a ser decifrado, também não se confunde com uma informação, seja nada daquilo que se diz numa teoria da comunicação, né, também não é redutível, é uma superestrutura materialista, enfim, né, de modo que, então, essa linguagem é a própria expressão aí do inconsciente para psicanálise, né, e aí ele diz, bom, vocês querem saber mais sobre isso, leiam o Sussir, né, ele vai dizer, ó, Sussir, o pai, né, o pai da linguística moderna, não o filho, né, o Raimundo, né, lembrando, para aqueles que não sabem, né, o Sussir, Ferdinando Sussir, o linguista, que o Frade, que Lacan, você, você apoiou tanto, o Sussir tinha um filho chamado Raimundo Sussir, que foi psicanalista, foi analisante de Freud, né, escreveu um livro que o Freud fez o prefácio do livro, né, e que esse Raimundo foi muito criticado por Lacan, né, então, ele está falando de linguagem, ele está dizendo, ó, se vocês querem saber um pouco mais de linguagem, leiam Sussir, não o filho, o pai, o pai da psicanálise, o pai da linguística moderna, perdão, sim, leu o pai da psicanálise também, com certeza, bom, aí chegamos então na página 415, em que vamos ter a sessão Ordem da Coisa, um psicanalista, diz ele, deve se introduzir no significante e no significado, o significante é a estrutura sincrônica, o significado é o conjunto diacrônico, uma significação remete a outra significação que só se realiza na captação global, ou seja, ele está falando aqui das coordenadas dos eixos, sintagmático e paradigmático, ou também dos eixos da sincronia e da diacronia. Eu rapidamente até selecionei aqui uma figura, ok, então, vocês vejam, aqui nós temos os dois eixos, é um plano cartesiano, na verdade, é aquele plano cartesiano que foi usado na matemática também, como o eixo das abscissas e das ordenadas, mas aqui na linguística a partir de Saussure e Jacobus também vai pegar esse modelo aqui, nós vamos ter o cruzamento de dois eixos, o eixo sintagmático, que é o eixo do sintagma, esse horizontal, e o eixo paradigmático, que é o eixo vertical, o eixo paradigmático também é o eixo sincrônico, e o eixo sintagmático, o eixo da diacronia. Então, aqui tem um pequeno exemplo, o garoto pegou a bola, o menino pegou a bola, o moleque pegou a bola, o guri pegou a bola, o jovem pegou a bola, então, quer dizer, você pode substituir garoto por menino, moleque, guri, jovem, então, essa substituição ela estará numa verticalidade, enfim, o esquema mostra aqui, uma verticalidade, ou seja, esse eixo sincrônico, sincrônico porque onde entra um sai outro, ou seja, se eu substituo o garoto por menino, o garoto sai da frase e entra menino, então, é um eixo vertical, que é esse eixo paradigmático, ou sincrônico, porque garoto e menino estão numa certa sincronia, já o eixo sintagmático é o eixo das sucessivas, onde você tem uma frase, por exemplo, você tem as sucessivas, ou o garoto pegou a bola, ou seja, em que um termo sucede o outro, formando no conjunto um sintagma, então, o eixo das sucessivas é o eixo sintagmático, a gente diz também que é um eixo metonímico, porque um significante desliza para outro significante, um significante conduz a outro significante, diferentemente do eixo paradigmático vertical, que é um eixo da metáfora, porque nessa substituição se cria a metáfora, que é como na frase aqui abaixo, que inclusive ali foi citada nesse texto, o Freud e Jung chegando lá nos Estados Unidos, eles disseram eu trago a peste, bom, a peste é uma metáfora, por quê? Porque ela está em uma sincronia com a psicanálise, eles não tragam, o Freud lá não trouxe a peste numa pipetinha lá, num tubinho, trouxe o coronavírus da época lá, num tubinho, abriu o tubinho e saiu espalhando pelos Estados Unidos, não é peste nesse sentido tão literal, a peste que Freud traz é a psicanálise, então, eu trago a peste, é uma metáfora, é uma metáfora em que seria eu trago a psicanálise, mas a psicanálise sai de cena para entrar a peste, então ocorre uma substituição nessa verticalidade do eixo paradigmático, do eixo sincrônico, porque peste tem que estar numa certa sincronia com a psicanálise para a metáfora acontecer, né, nesse sentido, né, então aqui o eixo metafórico, e o eixo sintagmático, então, o eixo das sucessivas, e aqui o Lacan está dizendo que o significante está na estrutura sincrônica, sim, porque o significante está aqui, por exemplo, entre psicanálise e peste, né, aí está esse significante, né, numa estrutura sincrônica, e já o significado depende do conjunto diacrônico, né, ou ser conjunto diacrônico, que é o próprio conjunto sintagmático, se eu digo eu a peste, não vai funcionar, se eu digo eu trago a peste, é um conjunto, né, sintagmático, né, aqui eu estou abreviando a frase, né, a frase completa, nós acabamos de dizer hoje, é, eles não sabem que eu trago a peste, então, tem toda uma enunciação aí, muito mais, né, bem formulada, né, então, quer dizer, o significado é esse conjunto diacrônico, né, e o significante como isso que incide aí no eixo paradigmático. Bom, e ele vai dizer, bom, é necessário que os analistas se introduzam aí na questão do significante e do significado, né, em que a significação remete a uma outra significação que só se realiza na captação global, né, na captação global do enunciado todo, né, o significante, vai dizer, ele garante a coerência do conjunto como conjunto, né, e, bom, aí ele vai falar um pouco das diferenças entre a, da linguagem do signo, né, o signo é muito mais como um sinal, né, o signo como uma, uma sinalização, assim, né, onde tem fumaça, tem fogo, né, digamos, por exemplo, né, e a linguagem, não, a linguagem é algo muito mais articulada, né, bom, depois ele vai discutir um pouco a questão da Bela Alma, deixa eu sair do compartilhamento, ok, parou a apresentação, beleza, de todo modo, ele vai, ele vai sair aqui do, ele vai dizer da Bela Alma, né, aquele personagem inspirado em Hegel, né, que a Bela Alma vive da desordem que ela mesma denuncia, né, a miragem da consciência produzida pelo eu, né, ou seja, a Bela Alma é aquela, a rainha, né, que está, o povo está passando fome e tal, e ela diz, esses miseráveis aí, né, ou seja, esses miseráveis que é o meu povo, né, e eu não tenho nada a ver com isso, né, a posição de Bela Alma, né, quer dizer, o mundo está pegando fogo lá fora, mas eu não tenho nada a ver com isso, né, né, se colocando nesse lugar, né, que reclama dessa miséria, e não se implica que ela tenha a ver com isso, que se passa com o povo, né. Bom, depois, então, na página 417, ele vai falar da, a ética da intervenção da psicanálise, não é uma ética individualista, essa prática se degradou nos Estados Unidos como forma de objetos, né, de sucesso e felicidade, ou seja, a afirmação aqui, né, a psicanálise não é uma prática individualista, né, a própria concepção de sujeito, né, o sujeito não é indivíduo, o sujeito não está nessa polarização indivíduo versus sociedade, né, ou indivíduo versus social, né, a dimensão do sujeito é outra, ainda mais se a gente pega o que Lacan diz, né, de que o sujeito se constitui no campo do outro, né, então, não tem nada a ver com uma individuação, né. E aí, ele vai novamente retomar essa questão da renegação da psicanálise por aqueles que não não consideraram saber da descoberta, da descoberta freudiana, né, ou seja, a renegação da psicanálise daqueles que não não quiseram saber nada sobre a descoberta, a descoberta freudiana, né. Bom, e aí ele chega na 418 discutindo justamente retomando a questão do eu na famosa frase, né, famigerada frase Wo es war sol ich werden, né, ou seja, a frase que foi traduzida pelos ingleses e aqui no Brasil também chegou dessa tradução do inglês pela imago, onde o id estava, o ego deve advir, né. E aí, aqui, o Lacan vai dizer, olha, é necessário fazer uma distinção entre o ego e o sujeito inconsciente, né. O ego, né, se constitui por uma série de identificações alienantes, uma série de identificações alienantes. então, não se trata do ego. E aí, ele vai trabalhar um pouco melhor aí essa frase, né, Wo, wo es war sol ich werden, wo, quer dizer, onde, es, es, ele vai dizer, es, é o sujeito desprovido, né, es, 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 né, em alemão, es, a gente se, a gente traduz como isso, no português, né, no francês, traduzido por sa, cedilha a, né, o cedilha, né, a, então, sa, isso, ou o es, mas, o es, justamente, ele é homófono ao s do sujeito, né, um francês pronunciando a letra s desse sujeito e pronunciando essa palavra alemã, é a mesma pronúncia, elas são homófonas, então, es, então, é o isso, mas aqui, o Lacan está dizendo, mas o que é o isso? O isso é uma coisa lá fora? O isso é aquilo que eu estou apontando? O isso ali? O que é o isso? Ele vai dizer, o isso é o sujeito, só que é um sujeito desprovido, é um sujeito que, efetivamente, ainda não está nesse lugar, de sujeito, é um sujeito que deve tornar-se sujeito, então, ele vai dizer, vou esvar, quer dizer, onde estava o isso, e esse isso é o sujeito, quer dizer, onde aquilo ali era, naquele lugar, devo tornar-me, devo como um dever moral, tornar-me, e o Lacan vai dizer, não tem nada a ver com adivir, o sujeito adivir, vir à luz, emergir, nada a ver, é tornar-me, tornar-me quer dizer que eu era esse isso, e devo tornar-me, e devo tornar-me, não é, lá onde estava o isso, naquele lugar lá, o sujeito deve ir lá, ou pior ainda, onde estava o isso, o eu deve estar lá, não, não, esse isso é o próprio sujeito, é o S, S, que é homófono, a letra S, é esse sujeito antes de ser barrado, então, o S tem uma homofonia com o sujeito, e ele vai falar isso aí, né, e o Sá, o Sá é o isso, né, ele vai dizer o, né, Vases das, né, do alemão, né, que em francês é o C, a contração do Sá, com o verbo Être, né, conjugado aí, no É, né, então, isso é, se, ou, Vases das, né, ali, onde isso era, ali, onde se era, é meu dever, que eu venha a ser, que eu me torne, ali nesse lugar, né, isso explica também, gente, só uma, um pequeno detalhe aqui, que quero compartilhar também, o esquema L, eu queria só mostrar pra vocês, no esquema L, a gente tem quatro vértices do esquema L, no primeiro vértice, lá em cima, tem o S, na diagonal oposta, o grande outro, depois, nas outras duas, é o pequeno A, o A linha, e o Azinho, então, numa diagonal, é o A e o A linha, e na outra é, o S, e o grande outro, aqui onde está o S, se vocês forem, buscar o esquema L, vocês vão ver que, no S, está, ao lado do S, tem entre parênteses, escrito ES, é esse S, em alemão, então, é isso que eu estava dizendo, nós temos quatro pontos, então, aqui o S, que é o sujeito, e na outra diagonal, o grande outro, veja que o S aqui não está barrado, às vezes as pessoas dizem, mas por que o sujeito aqui não está barrado? Porque ele é um, o esquema L mostra um processo, então, esse sujeito, ele é um sujeito a tornar-se, por isso mesmo, entre parênteses, está o S, o famoso S freudiano, ou seja, o isso, esse isso, é o sujeito desprovido, é aquele isso, que eu era, né, lá onde eu era, esse isso, aí, nesse lugar, eu devo tornar-me, ou seja, esse é o lugar que sou eu mesmo, eu devo tornar-me, então, por isso tem esse S, né, junto com o sujeito, porque é um sujeito que ainda não está barrado, um sujeito que, há que tornar-se, né, e justamente, essa via vai se dar através do grande outro, né, a gente pode seguir a seta aqui, né, a seta que sai do grande outro, do inconsciente, em relação ao sujeito, né, aqui ela fica pontilhada, toda essa parte, porque é justamente a parte, o escuro aí do inconsciente, a parte pontilhada, né, na representação matemática, o pontilhado é sempre aquilo que, não, não, não está, não é visível, né, aquilo que não, que está escondido, né, é, que, no caso da psicanálise, vem à luz através da interpretação, né, e nos outros dois vértices, nós vamos ter o A linha, e o A, né, ou seja, o eu, aqui o ego, daí então, e o pequeno outro, então, o ego está na relação do pequeno, em relação ao pequeno outro, pela relação imaginária, do A até o A linha, aqui, aqui nesse esquema, não está o A linha, mas na verdade, esse A, ele tem uma linhazinha em cima dele, né, e nesse outro vértice, é do grande outro, do inconsciente, para esse sujeito, que deve tornar-se, né, bom, então, aí está o, o esquema que, que eu queria marcar, né, e, ele vai criticar aqui, dizendo, né, não sei como, né, o tradutor francês, traduziu, essa frase, por, o eu deve desalojar o isso, né, então, ele, ele diz, não sei de onde o tradutor, tirou essa tradução, o eu deve desalojar o isso, né, é, então, o sintoma comprova, sua função de significante, ceder nas palavras, é se deparar, com o uso desastroso, delas, em relação, ao próprio, ao próprio sintoma, e, nós chegamos na página 419, no, na sessão, então, que ele diz, a resistência, do, a resistência aos resistentes, ele vai dizer que a primeira resistência, que o analista deve lidar, é com a própria do discurso, ou seja, a primeira resistência que o analista lida, é a do próprio discurso. indo ao encontro daquilo que ele vai falar em outros momentos, a resistência é do próprio analista, e aí, algo que ele já discutiu, no outro texto, intervenção sobre a transferência, de que se trata também de analisar as resistências, não dá para comer o bolo e guardar, tem que analisar essas resistências, dizer. Bom, e aí, na 421, ele traz uma, uma citação em latim, de São Tomás de Aquino, que diz, veritas adequatio rei e intelectus, não sei se eu pronuncio bem o latim, mas, enfim, a frase de São Tomás de Aquino, que tem diversas traduções dessa frase, uma delas, que me pareceu ser o mais apropriado, é, a verdade é expressa, através da adequação entre objeto e intelecto, então, intelecto, ele vai dizer como o nosso, há de estar à altura dessa coisa que fala conosco, ou seja, o nosso intelecto, falando dessa coisa freudiana, desse rei, do rei como a Rez, a coisa, então, o nosso intelecto, falando dessa coisa freudiana, a adequação entre o intelecto e a coisa freudiana, disso haverá, então, a verdade, a palavra cabe àqueles que põem a coisa em prática, então, me parece um pouco isso que ele está dizendo, que é essa, verdade, que se expressa pela adequação entre objeto e intelecto, entre a coisa freudiana e o nosso entendimento dela, o nosso entendimento ou o entendimento do Lacan dela. 421, ele chega, então, na sessão interlúdio, e aí ele diz do como questionam Lacan sobre o sujeito, esse sujeito que não é o eu. Havia um entendimento que o eu era aquilo e ponto final. E, de acordo com a Ana Freud, aqui ele dá uma uma chincalhada na Ana Freud, porque ele vai dizer Ana Freud está cheia, até a borda, de velhas novidades e de novas velharias. porque justamente a Ana Freud foi a autora que colocou uma ênfase aí no eu, os mecanismos de defesa do ego, todos vocês já pegaram esse livrinho na mão, então, os mecanismos de defesa do ego e essa coisa de fortalecer o ego na análise e tudo mais. Então, ele vai dizer que na teoria da Ana Freud, o eu é uma função, é uma síntese, é autônomo, é um monte de coisa, é uma superioridade dos superiores. Então, ele vai também atribuir a Ana Freud uma certa psicologização da psicanálise. E, para ele, então, o eu é uma noção operacional. Desculpe, para ele não. a crítica que ele está tendo aí em relação a essas questões que a Ana Freud coloca. O eu é colocado num púlpito. Uma ênfase também, não só ao eu, mas ao pré-consciente. Nesse púlpito estaria o pré-consciente, estaria o eu, e não o inconsciente. Então, quer dizer, o retorno a Freud de Lacan é um retorno ao inconsciente freudiano. É um retorno à coisa freudiana. e justamente tentar tirar do púlpito esse eu, o pré-consciente, toda essa coisa. Na 425, ele vai dizer, bom, há um privilégio do eu em relação às coisas, numa recorrência quase infinita. Na 426, chegamos então na sessão que ele nomeia o discurso do outro. Em que prevalece esse eu que vocês tratam na análise? Ele pergunta. Um eu que, ao final da análise, vai se identificar com a parte sã do analista, que é como essa proposta da Ego Psychology, que o analisante se identificaria com o eu sadio do analista, ou a parte sã do analista. É preciso falar com o sujeito na linguagem dele, de Eslacã. As questões que se colocam e tudo fica de fora. Então, ele vai retomar novamente a frase, e lá onde era isso, não é o eu que deve advir, mas eu devo tornar-me que eu devo ser ali nesse lugar. E não se trata, então, de uma substantivação do eu. Não se trata de tornar um eu um substantivo. Tipo, o eu deve advir, o eu está triste, o eu está decepcionado. Não, não vamos tornar o eu um substantivo. eu estou decepcionado, eu estou triste, eu devo tornar-me, ou que seja, advir, não é o eu. É como se o eu fosse uma entidade. O eu não é uma entidade. O eu é um próprio que fala, não tem outro. O púlpito não é um eu, diz ele, por mais eloquente, porém, um meio em meu discurso. Então, a ênfase que ele vai dar é, não se trata do eu, mas sim do sujeito do inconsciente. E que a fala é a arma para reagir frente ao eu. na desagregação da unidade imaginária, a fala é a arma para reagir frente a esse eu. Na 428, ele chega, então, na sessão A Paixão Imaginária, estou dando uma acelerada aqui para a gente não se estender muito, em que ele vai dizer que o interesse no eu é uma paixão chamada de amor próprio. Ou seja, todo esse interesse no eu só faz sentido justamente porque é uma paixão ao amor próprio. Estou ligado à minha imagem de modo a não se desvincular de mim mesmo. Sim, essa coisa especular, eu olho a minha imagem no espelho e vejo uma das coisas mais bonitas do mundo. Então, a minha imagem está ligada a mim próprio. Agora também, nesse momento que a gente fala online, a gente tem uma experiência que nunca tinha antes. Antes, quando no presencial, geralmente, eu falava para outras pessoas. Aqui também eu falo para outras pessoas, que são vocês que estão me ouvindo, mas quando eu olho para a tela eu me vejo. No presencial não tinha isso. A não ser se tivesse um espelho na sala, que era muito raro ter um espelho numa sala de aula. mas aqui eu olho e me vejo também em um dos quadradinhos. Então, essa imagem minha que diz que ali sou eu é muito forte. Então, é uma paixão por esse imaginário e também uma paixão por essa ilusão. É justamente isso que tem que ficar deslocado na análise. Lacan trabalhou, sim, com a dimensão do eu. Não é que ele rechaça o eu do tipo não vamos trabalhar o eu. Trabalhou no famoso texto Estádio do Espelho, 1936, primeira versão do texto. Mas, justamente, ali também o Lacan ele marca as funções do eu, suas limitações também. Ou seja, se por um lado ele constitui essa unidade egóica essa unidade imaginária, ele se limita também a isso. Bom, assim como também tem um certo transitivismo nessa formulação do eu, um transitivismo entre o eu e o outro. Tu estás outro. Ou seja, o eu abre possibilidades a esses simulacros, pois no transitivismo tu estás outro, ou eu se confunde com o outro. Na página 431 ele chega então na seção A Ação Analítica, em que ele vai dizer não há uma situação analítica, muito menos um setting analítico, essa palavra aí, vou te me às vezes aparece aí, não há um setting analítico, muito menos uma situação analítica. O que A é dois sujeitos e cada um como seu eu e o outro, né? Esse outro como índice do A minúsculo. Então, quer dizer, não é bem uma situação A2 a análise, mas sim A4, porque são dois sujeitos e em cada sujeito tem o eu e o outro, né? Então, ele vai falar justamente eu já parei de compartilhar, mas justamente o cruzamento do eixo L, né? De um lado o sujeito em relação ao outro, numa diagonal, na outra diagonal o A em relação ao A linha, né? Então, o A em relação ao A linha a relação imaginária e no outro cruzamento o sujeito em relação o sujeito em relação ao grande outro nessa via do inconsciente, nessa via simbólica, né? E ele vai dizer que o analista, então, justamente não está de uma forma paritária com esse outro na situação aí analítica, né? O analista intervém se fazendo de morto por seu silêncio onde ele é o grande outro maiúsculo. Ele presentifica a morte. Aí que é o ponto, né? O analista não está como exatamente um sujeito ali na análise, né? Ele está nesse lugar do grande outro para onde o analisante vai direcionar a sua fala. Mas ele está ali se fazendo de morto, nesse lugar de silêncio, nesse lugar do morto. Então, é importante a gente saber diferenciar o outro, né? para quem o sujeito endereça a fala, o grande outro. Então, quer dizer, o grande outro para quem o sujeito endereça a fala e o pequeno outro através do qual o sujeito se relaciona. O pequeno outro através do qual o sujeito se identifica. Na 432, chegamos na seção O Lugar da Fala. O outro é o lugar onde o sujeito se constitui. As leis da fala vão ter uma articulação com as leis do inconsciente. As leis do inconsciente determinam sintomas analisáveis, né? As leis da rememoração e do reconhecimento simbólico diferem das reminiscências imaginárias. Então, quer dizer, as leis da rememoração e do reconhecimento simbólico diferem das reminiscências imaginárias. A lei simbólica está no Édipo. É a lei da presença e ausência do falo. Ele até vai dizer que no seu seminário ele fez exercícios de presença e ausência, que é aqueles mais e menos que aparecem aqui no próprio seminário sobre a carta roubada. A lei funda a aliança e o parentesco, as trocas simbólicas, segundo até o que Lévi-Strauss já havia posto. Na dialética do senhor e do escravo se estabelece o trabalho e o desejo. Então, as incidências dessas significações na fala. Chegamos, então, na 435, que ele vai falar da dívida simbólica. E diz que não iremos tirar, então, o corpo fora no jogo simbólico. Ou seja, temos que falar dessa dívida simbólica. Que não se trata de uma cumplicidade dual, mas o lugar da fala na análise. É na confissão da fala que a análise deve resgatar seu centro e sua gravidade. E aí, ele resgata aquela frase do São Tomasequino, Vertatis Adequatio Rei Intelectus, dizendo que o rei é a coisa e que pode derivar para réus, ou seja, o réu num processo. E aí aparece a questão da dívida. Essa dívida simbólica pela qual o sujeito é responsável como sujeito da fala. Na página 436, indo para o finalzinho do texto, então, a formação dos futuros analistas. Aqui, ele vai dizer que a fala pode resgatar a dívida que engendra, ou seja, a fala engendra uma dívida e a própria fala que pode resgatar essa dívida. A história da língua e das instituições dizer dos movimentos, e Freud coloca isso numa instituição, quer dizer, o Freud deixa o seu legado numa instituição, e o que essa instituição faz com isso. Esse ensino foi negligenciado e agora se faz necessário retomar a linguística, a história, inclusive a matemática, para uma nova geração de clínicos preocupados com resgatar o sentido da experiência freudiana e seu motor. Então, quer dizer, ele está dizendo desse ensino de Freud, que Freud deixa esse legado numa instituição, que é a IPA, foi negligenciado e se faz necessário resgatar, então, retomar aí numa nova geração de clínicos preocupados em resgatar o sentido da experiência freudiana e seu motor. Veja que aqui ele já está anunciando a criação da Escola Freudiana de Paris. A Escola Freudiana de Paris, que foi justamente a Escola de Lacan, surge em 1964, quando ele é excomungado da IPA. Nesse texto aqui de 55, 56, ele já, veja que ele já está dizendo, olha, necessário resgatar isso, né, para uma nova geração de clínicos e tal. Então, né, sem, eu acredito que sem se dar conta, ele já está lançando aí o desejo e as bases até daquilo que se tornou mais tarde, nove anos mais tarde, a Escola Freudiana de Paris. A psicanálise também deve ser resguardada objetivação psicossociológica. Sim, que era o que a psicanálise estava se tornando, né, essa derivação psicossociológica. Essa reforma vai ser dada por uma das, uma ciência da intrasubjetividade, bom, que é a própria psicanálise, né. Essa direção se manterá de um ensino verdadeiro que não pare de se submeter ao que se chama novação. Então, quer dizer, é um ensino verdadeiro que estará, né, se submetendo à novação. A psicanálise denuncia o pensamento mágico e traz a verdade, essa verdade que mostra o insustentável das apostas educar, governar e psicanalizado. A verdade é reveladora aparentada da morte, diz ele, então, no último capítulo do texto. Bom, gente, obrigado até aqui por me escutarem, não sei se me alonguei demais, passo imediatamente a palavra para o nosso colega Daniel Macedo, que é psicólogo, também é participante da Maieutica. Eu convidei o Daniel e agradeço dele ter aceito o convite para tecer algum comentário, alguma questão. Obrigado, vai lá, Daniel. Bom, boa noite. Estão me escutando? Sim, né? Boa noite, Maurício, grato pelo convite, boa noite, colegas, ouvintes. Bom, né, que tarefinha, né? Comentar ou propor, tecer algum comentário sobre um texto dessa dimensão é uma tarefa meio dura, né? Encontrar um viés que possa acrescentar uma explanação tão bem feita, precisa aí, que o Maurício trouxe, de todos os pontos muito complexos, né? Eu escrevi um texto que eu não vou ler, eu vou depois compartilhar aí no chat se algum colega, se algum ouvinte tiver interesse em ler, vou compartilhar o endereço, eu escrevo num blog que eu compartilho com os cartéis que eu participo, os grupos de estudo. Essa questão da coisa freudiana, eu me prendi particularmente ao vocábulo sentido que o Lacan está trabalhando, né? Porque eu compartilho da opinião do Maurício, né? De que o Lacan, ele se mantém muito preciso aos conceitos que o Freud propunha, inclusive, ele escreve muito indo no próprio vocábulo em alemão, né? No seminário 4, no seminário 11, no seminário 7, a gente encontra muito essa precisão que ele faz a respeito de uma diversidade de conceitos que amarram muito essa exposição do que, de onde se dá isso que ele chama de uma outra cena, né? Quem chama é o Freud, né? Essa outra cena do inconsciente, ou seja, onde fica registrado essas marcas que falam, né? Saparl, né? Isso que fala. Então, eu creio que esse texto do sentido a Freud, o Lacan traz muito também um viés muito epistemológico no sentido de fazer essa aproximação a respeito do que é falar a respeito de alguma coisa, ou seja, como é estar inserido na linguagem. E aí, eu recuperei lá do texto que já foi tema, inclusive, de uma das apresentações aqui, sobre as formulações psíquicas, que é um texto de 46, onde ele fala que o sentido, ele se pergunta a respeito do que é o sentido, né? E ele diz que convém de que antes de fazer os fatos falarem, convém reconhecer o sentido que os dão a nós como tais, ou seja, os conceitos se apresentam muito dentro de uma subjetividade que está inevitavelmente imersa no seu próprio fantasma, na sua própria janela. E como isso se comunica dentro da ciência e dentro da psicanálise, né? Então, eu creio que quando ele faz ali a referência, e é só o que eu vou trazer aqui, essa breve sugestão, assim, que me chamou a atenção, que ele faz referência ao mito, né? E ele, conforme o Maurício já trouxe, ele exprime a verdade sempre como uma meia-verdade na medida em que todo o significante ao qual nos referimos invariavelmente ele deixa um resto, esse resto que produz os seus efeitos, esse resto que eventualmente pode produzir efeitos dolorosos e quando dolorosos passíveis de resgate mediante uma construção. E para falar dessa leitura que ele, obviamente, está criticando aqui, dessa ego-psychology, ele faz referência ao mito de Action, né? Action, né? Action. E ele fala muito da pressa e isso me chamou a atenção, porque o Action, eu fui lá no Junito Brandão, Junito de Souza, que é o Junito de Souza Brandão, que é um mitólogo brasileiro muito bom, assim, muito rigoroso, e ele descreve o Action, ele faz, enfim, o Junito faz uma leitura de toda a história, né? Porque a gente fala de mitologia grega, mas se a gente for perceber, os minóicos vêm desde o, praticamente, desde o, da, seis mil anos, cinco mil anos, então, todas essas ondas de civilizatórias que passaram pela Grécia, por Creta e por todo aquele território, foram miscigenando, essa, mesclando essa percepção que havia dessas divindades. Então, a mitologia tinha um peso muito importante, não como religião e não como ciência, mas como uma forma de descrição, ou descrição, uma forma de descrever tudo aquilo que nos atinge. E o Junito marca que Action, em algum lugar do grego, está referido à margem, a uma costa abrupta, e que primitivamente o Action poderia ter sido um deus aquático. E aí, eu me prendo à questão do deus arqueiro, todo herói arqueiro que tem um arco e flecha, que tem cães, eles são caçadores, eles caçam e eles, de certa maneira, expõem e representam os próprios pensamentos. e nesse sentido, o Action, Action, ele tinha os seus cães que, junto com ele, caçavam na floresta, que é um território para os gregos e para a mitologia grega diferente daquela concepção que nós temos, ou seja, representa uma coisa sombria, difícil de penetrar, uma coisa muito ligada a esse conteúdo ao qual a gente não consegue segmentar, parcializar, criar litorais, criar literais, formas de falar, formas de descrever isso que se passa nessa floresta. Então, eu pensei no Action como o representante do eu, porque o Lacan diz que o que os pós-froidianos fizeram foram correr com tanta pressa na leitura, principalmente do texto, me parece, toda vez que eu leio e releio o compêndio de psicanálise, parece que é um encontro de onde os pós-freudianos dessa época tiraram essa ideia do reforço do eu, porque ali parece que tem muitas formas que o Freud se refere ao eu dessa maneira, sem que, no entanto, não haja necessidade de passar por toda essa leitura que o Maurício trouxe muito bem explicada a respeito da frase do Freud, o Woeswahrs que os cães devoram, por que os cães devoram? Porque o Action andando na floresta desapercebido, ele se depara com Artemis, ele se depara com Artemis, e Artemis representa essa divindade intocada, virginal, então ele percebe de frente essa sexualidade, e nesse momento ele é transformado em servo e é devorado pelos seus cães, então eu penso que de certa maneira existe uma leitura passível de ser feita para o próprio desenvolvimento do sujeito, quer dizer, toda essa leitura do eu em busca de ocupar esse lugar que era essa, ou seja, que já era o sujeito, mas um sujeito não propriamente habitado de si mesmo, ou seja, aquilo que escapa, aquilo que é o horizonte desabitado do próprio ser que de si em si mesmo está, me parece que é possível fazer isso, porque de alguma maneira haveria como estar nessa floresta sem correr e sem observar essa sexualidade de frente desvestida, ou seja, há como revelar, velar novamente essa sexualidade para encontrar uma nova forma de falar de si mesmo e quem sabe poder manter o arco e flecha sob o seu domínio para que para que nos momentos onde a gente vê que o sujeito congela, que a dor se revela e que por isso mesmo o psicanalista pode auxiliá-lo a revelar novamente uma nova forma de se falar e essa é a contribuição que eu trouxe para nós podermos discutir. Beleza, Daniel. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu fiquei aqui me lembrando e não sei se eu me equivoco ou não, mas se não me engano o Actium também, quando ele é transformado em servo, ele não se dá conta que ele é um servo. Me parece que tem uma parte assim também. Ele foge dos cães, mas ele não tem aquilo que seria uma consciência de si, ele não tem a imagem de si de saber que agora ele é um servo e que por isso os cães estão correndo atrás dele. Então, não sei se eu estou exatamente preciso nesse ponto, mas o fato é que tem uma mudança aí, né? Ele era um caçador e se forma a caça, né? Tem uma mudança aí em termos do eu, né? Esse eu que se reconhecia, se identificava como um caçador, agora ele é uma caça e que deve fugir dos cães caçadores, né? Então, ou seja, tem uma dimensão do eu aí que também é, né? Você pensar isso que tu diz de pensar o mito aí com a própria constituição do sujeito, né? Talvez de pensar essa ideia de como o próprio sujeito alienado da sua imagem aí, né? Não conseguindo se reconhecer aí entre o caçador e a caça, né? E sim, e fica sem margem, claro, a floresta é esse lugar, né? Sombrio, esse lugar que não tem uma borda, né? Para se guiar, né? Como é a margem ou litoral, né? Então, achei bem interessante isso, né? Agora, quando você começou a falar da questão do sentido, né? Eu não tinha me dado conta, assim, desse termo, né? Do sentido, porque o sentido me parece que ele tem duas atribuições, assim, né? O sentido como o fazer sentido, algo ter sentido no campo da significação e o sentido também como direção, né? Tipo, norte e sul e tal, né? Então, me parece também que esse sentido da obra de Freud é para onde devemos nos guiar, né? Tipo, uma placa de trânsito que aponta o sentido para onde devemos ir, né? Então, acho interessante também isso, né? Porque não é que o Lacan está dando uma ênfase no sentido como significação. Por um lado, sim, é o entendimento que se deve ter da obra de Freud e esse entendimento evidentemente implica numa significação dessa obra, significação dos seus elementos, mas também me parece esse sentido como direção, né? Para onde devemos ir, né? Para onde devemos correr, né? Feito o aqueteão, aí, né? Para que lado ir nessa floresta que não tem rua, não tem plaquinha explicativa, vira à direita, né? Então, isso me parece interessante também. Mas, enfim, muito boa sua intervenção, Daniel, muito obrigado novamente. O bom de ler esses seminários assim que, assim, tem um milhão de coisas aqui e o que eu apresento para vocês é uma leitura, né? Não sei se parcial, ia dizer parcial, mas é a minha leitura. Então, isso já quer dizer que ela tem inúmeros furos, né? Mas bem interessante também como a gente trabalhando junto, a gente se escuta e alguém traz uma questão, outro responde. Assim, vamos construindo essa difícil tarefa de ler Lacan, né? Bom, mas então, agradeço aí a presença de todo mundo, as participações, em especial o Daniel como comentário e a todos vocês que tiveram aí a paciência de nos acompanhar até agora. O próximo seminário é em agosto, na sequência do texto aqui, que é o A Psicanálise e Seu Ensino, né? É o próximo texto. É um agosto que agora não tenho aqui exatamente que dia é, mas vocês vão acompanhando aí pela programação da Maiótica. Valeu, gente! Abraço, boa noite, bom descanso, bom final de semana. Tchau! O que é isso?